Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite galera. Estamos aí pessoal com este nosso aspirador. Gente, esse aspirador acabou de queimar. Esse aspirador acabou de queimar. Não é piadinha, não é disco, é real. Eu vou pegar ali pessoal, alguma coisa para colocar no chão aqui, embaixo dele, aqui no piso. E vamos ver o que aconteceu com esse aspirador. Olha aí, coloquei um saquinho de batata aqui debaixo. Só o plástico, não tem batata não. E agora, a gente vai querer ver o que aconteceu com esse aspirador. Gente, ele está morto, morto mesmo. Eu vou puxar uma extensão ali para vocês verem. E vou colocar na extensão, porque o meu filho, né, disse que ligou ele ali. E ele é um zestral. E eu quero ver onde é que está dando esses zestral. Eu estou com um multiteste ali, gente. Quando você liga um aparelho desse aqui, aperta o botão ali, aperta o botão. Então, você tem um multiteste, você coloca aqui, ó, no dois fios. O aparelho vai ter que andar o ponteiro, tá? O ponteiro vai ter que andar mostrando uma resistência, tá? Se o ponteiro não andar, significa que o aparelho queimou de vez. Só que eu quero dizer para vocês que, mais provável, a queima desse aparelho, ela foi aqui, gente, ó. Eu acho, eu acho, pessoal, porque eu não abri ele ainda. É, o rapaz ali usou ele e disse que ele queimou. Deu um zestralo. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é um aspirador novinho, novinho, novinho. Gente, a caixa dele está aí. Ele é novo, novo, novo. Eu acho que está usando a segunda... Olha ali, ó. Oster. Olha aí a caixa dele, ó. Tá? Essa é a caixa do aspirador, gente. Tá? Se eu não estou enganado, olha ali, ó. Olha ali, ó. Leia aí, ó. Aspirador de pó. Com... Com... Isso aí. Com controle de velocidade. Tem controle de velocidade. Quer dizer, quanto mais você aperta alguma coisa aí, ele vai aumentando a rotação. Mas eu vou tirar aqui, ó. Eu vou tirar esses dois parafusos. Se for necessário, pessoal, eu tiro... Eu pego ali o multiteste, a extensão, e faço um teste para vocês verem o que está acontecendo. Porque na realidade, nem eu sei. Porque eu só sei que ele está, ó. Tirei o parafuso, grudado na chave. Vamos ver se o outro sai aqui. Esse não sai. Eu tenho que pegar outra chave, que a outra chave tem mais imã. Tá? Ó, pessoal. Eu não sei o que é aqui. Tem que ter um caninho. Ah, aqui é os bicos, ó. Olha que chique que é. Esse é os bicos. Uma escovinha aí para... Olha, ele é chique, né? Só que essas coisas muito chiques não valem nada. Isso aqui, quando eles compram, esse aqui é da minha família, tá, pessoal? Quando eles compram, eu já falei, isso não presta. Já falei, isso é porcaria. Não vai durar, tá? Eu vou pegar ali um tripé para colocar esse celular. Pessoal, aqui está um filtrinho. É um filtrozinho dele aqui, ó. Que eu tirei aqui, ó. Agora, eu quero ver aqui se ele tem mais parafuso para segurar alguma coisa. Aqui para lá, ó. Aqui tem um parafuso. Que eu não sei o que esse parafuso segura. Nós vamos tirando os parafusinhos dele. Agora, eu tirei um... Agora, eu acho que sai aqui, ó. É bem esquisito isso aqui. Ó, pessoal. Isso aqui é ruimzinho de abrir. Eles são bem... Bem ruimzinho de desencaixar, né? Eu já tirei ali um parafuso. Eu acho... Deixa eu ver se eu... Se eu desrosquei até o final do parafuso aqui. Talvez esteja segurando ainda. É, eu não sei. Não sei se está segurando. Eu acho que esse parafuso aqui também segura. Isso aqui é um aspirador, gente. Essa marca aqui é Oster. Eu acho que isso aqui não presta. Porque... Desculpe a expressão aí, os fabricantes. Mas esse desaspirador não vale nada. Ó. Olha só aqui. Olha só que aparelhinho jaguara. Isso aqui. Isso aqui não é uma grande coisa. Na verdade, esse aparelho aqui... Não presta, gente. É um desaspirador ruim. Ruim mesmo. Se vocês não sabem... Talvez até vão comentar aí alguma coisa. Mas é a pior marca que tem essas coisinhas... Você quer saber uma marca de aspirador bom? Vou te falar. Electrolux. Tá? Aspirador bom. Hoje em dia não tem mais aquelas marcas que tinha de primeiro. Um tempo atrás tinha muitas marcas boas de aspirador. Hoje não tem. Hoje o único aspirador que você compra aí, que presta mesmo... É Electrolux. Se você quer comprar uma outra coisa, compra. Mas eu sei que sabe. Mas eu vou avisando aí que não presta. Que não presta, gente. Se vocês querem comprar aí marcas de aspiradores... Marcas diferentes... Compre aí. Pode comprar. O dinheiro é seu. Você pode botar fora e jogar onde quer o seu dinheiro. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Isso aqui não vale nada. Esse aspiradorzinho, tipo um capacete. E o que vocês compram aí... Isso não vale nada. É esse exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é porcaria. A gente compra aí. O pessoal comprou. Aí. Mas eu já falei na hora que eles compraram. Né? Falei, isso aí não presta. Isso aí não dura. Isso aí é a hora que dá uma energia um pouquinho mais fraco, mais forte. Já derrete tudo. Olha só que... Olha só que... Que coisinha, hein. Ó. Dá uma olhada aí, pessoal. Dá uma olhada aí, pessoal. Eu vou falar para vocês... A grande verdade. Olha aqui, ó. Eu vou até ligar meu celular aqui para clarear mais. Dá uma olhada. Pode ser essa chave que derreteu. Porque isso aqui é ruim. Tá? Eu já vou adiantando para vocês aí. Que essa chave aí não rola nada. Esse modelo de aspirador... Ó, gente. Para começar, eu nunca gostei de aspirador que tem o fio enrolado aqui dentro, ó. Tá? Ó. Olha só. Olha aqui, ó. Eu nunca gostei desse tipo de aspirador que tem esse fio enrolado. Porque... Uma que o fio quebra. E outra que... Esse fio... Ele tem uma certa conexão ali. Num lugarzinho, gente. É... Onde vai a pontinha do fio. Tem uns contatos ali, ó. No final. Olha só. Olha o tamanho que é essa mola desse bagulho. Gente. Tá até quente aqui, ó. Tá até quente. Isso aqui... Muitas vezes... É exatamente ali, ó. Passa os fiozinhos. Os fiozinhos saem daqui, ó. Os fiozinhos saem firme daqui. Forte. Mas quando chega lá... No lugar de ligar... O bicho não aguenta mais. Olha só. Isso aqui... Só Deus no caos. Olhem... Olhem só o aspirador. Tem até uma plaquinha elétrica. O eletrônico. Olha aqui, ó. Olha aí. Vocês acham que isso vai aguentar? Vocês acham que isso vai aguentar? Isso não aguenta, pessoal. Isso não aguenta. Essa plaquinha aqui... Deve ser exatamente o que queimou. Tem até um cheiro ali. Pode ter queimado. Aqui tem... Um resistor. Um capacitor. Aqui vai para ser um fusível. E aqui tem um... Transistor. É um... Isso aqui deve ser um transistor. Ou talvez seja aí um... Qualquer um outro componente. A gente nunca sabe exatamente. Ó. Ali tem três fios. Eu não sei por que tem três fios aqui. Se fosse 110 e 220... Até dava para confiar. Mas não é. Eu vou pegar meu multímetro ali, gente. E vou medir. Ver se não derreteu isso aqui, ó. Às vezes derrete essa chave. Aqui tem outra coisa. Gente. Ó. Tem uma chavinha aqui debaixo. Eu vou tirar essa coisinha aqui. Vou tirar esse trequinho aqui. E quero continuar dizendo para vocês. Não compre esses aspirador bolinha. Parecido com o capacete. Isso aqui não presta. Isso não presta. Isso aqui é feito só para não durar, gente. Isso aqui não é feito para durar. É difícil isso aqui durar. Então, se você comprar esses aspiradores parecidos com o capacete, você já sabe. Você já está avisado que está comprando uma porcaria. Isso aqui é ruim. Não se faz mais coisa boa, na verdade. Mas esse aqui é pior. Eu, quando eu pego esses miseráveis, esses aspirador para arrumar lá na oficina, eu já falo, gente. Esse aqui é só outro. É só outro. Não adianta você comprar. Ó. Vamos ver aqui como é que está. Ó, pessoal. Por que que isso aqui pifa tudo? Olha. Olha aí. Ó. Por causa daquela rodinha ali, ó. Ó. Essa rodinha aqui, ó. Tem que apertar e empurrar isso aqui para frente. É muito chato isso aqui. Ó. Vou empurrar isso aqui, ó. Olha aí. Sabe o que que pifa desses aparelhos aqui, gente? É os contatos onde entra aqui, onde sai dessa roda aqui. Porque o fio vem por aqui, ó. O fio faz toda essa volta ali, ó. Tá? O fio dele faz toda essa volta e vai ali, ó. E o que pifa aqui é exatamente isso aí. Tá? Eu vou até montar de volta esse treco aqui. E vou levar para casa lá em Curitiba. Ver se ele vai funcionar. Eu vou fazer um teste aqui, tá? Vou fazer um teste aqui. Vou fazer um teste para vocês aqui, gente. Vou colocar na tomada e vou ligar daqui, aqui, ó. Porque eu estou desconfiado que é um desses botão aí que pifou. Ó. Estou achando que é. E pode ser essa placa aqui. Porque, olha, aspirador é uma alta tensão, gente. É um motor de alta rotação. E tem placa, gente. Não vai durar mesmo. Tá ok? Então, eu volto aí com vocês e vou estar fazendo esse teste no canal Cursos Grátis. Falou, pessoal? No canal Cursos Grátis eu vou ter a continuação. Vocês estão aqui no canal Artes Máquinas. Então, passa aí para o canal Cursos Grátis. Você vai encontrar a continuação desse trabalho aqui. Falou? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, galera!